Estofados Muito bom, hein? 10 pagamentos para você, Cliente Shop Tour Esse mais à direita aqui também pode ser feito Sob medida, mas esse aqui Tem 3,10 de tamanho, ele é gigante Não é, Cléo? Isso mesmo, Neno Reclinável no encosto Retrátil no assento Com esse tamanho, só 10 de 369. Muito legal Quer um pouco menor, eles fazem, Cléo, obviamente Que é um pouco mais barato, quer maior, um pouco mais Não tem problema, eles têm uma variedade Legal, encomendam direto na fábrica para você, Cliente Shop Tour Wilson Churchill? 23,90 Está aqui pertinho do terminal do Pinheirinho, não se esqueça E o telefone qual é aqui, Cléo? 3019-7989 Ovo, Escaponrasa, vem comprar essa estofada É isso mesmo